O que é que é esta aqui a Angel Central? Aqui há algumas lojas... Bem... Aqui uns pisos... Tem o H&M, Vio Academy, Pelicana... Aqui há algumas lojas... Vamos a ver só assim... Estarei ao pé daquilo... Está engraçado... Loja é esta... Mais comidas... Tem um aspecto... Um badito industrial... Comida coreana... Korean food... Aqui há que temos ali mais uma coisa... Leite, sopas e croissants... Está bem... Está bem... Calzedonia... Olha... As meias das mulheres... Quatro... Mais uma free... Não uma de bordo... De quatro compras... Tem um aspecto ali... Caralho... É... Saladas... Sushi... Esta praça... Parece um anjo... Pois é... O anjo... Nós estamos neste... Não é o anjo... Saint... Expresso... É... Expresso do Santo... Onde estamos agora aqui... View... Não sei o que é aquela coisa de view... Não sei o que tipo de loja é que é... Mas podemos ver... Roja de papel... Paper... Shades... Acho que é a partilheira do... Papel... Ou o que é que é... Roja vai fechar... 3 dias... Nesta já está armada... Isto está a fazer um bocado de brisa... St. Burns... Free cash withdrawal... Montar dinheiro... H&M... No GPS... Olha o caminho... Mas acho que é para ir para aquele lado... Temos de chegar ali... O trajeto... Agora é para... Não... É para ali... Vamos lá ver onde é que é... Trajeto... Que é para aquele lado... Ok... Até é para aquele lado ali... Então vamos lá... Quando vimos aqui... Encontramos aqui... Estamos aqui de volta... Do anjo... Colocamos há uma coisa... Engraçada para filmar... Colocamos já outra vez... Interessante... Interessante... Ok... Os Fanny Packs... 109,90... Deve dar uns 110 euros... Talvez... 120... Dá um bocadinho mais... Pronto... Vá... Mais... Marques & Dispensers... Tem aqui muito conhecido... Aqui... Inglaterra... Chapel Market... Olha... Aqui mais um mercado... E... Tira... Ora... M.E.S. Food Hall... M.E.S. Food Hall... M.E.S. Food Hall... M.E.S. Food Hall... Petite Village... Premium... Ainda estou a começar... Queijos... Isto é aqui... Um mercado... Para segurar as bicicletas... Luvas... 2 a 10 e tal, deve dar uns 12 euros, talvez Capas a 7 e tal A pessoa ainda está a abrir A pessoa está a chegar ainda Ainda estão a chegar Olha lá, aqui lá a valente A valente hoje A pessoa aqui há fome na morra, de certeza Aqui na morra a fome, deixa eu ver como é que está O sítio certo, sim, é o sítio certo este Agora o carrinho Está tudo marcado os lugares Está tudo marcado Troca de jogos Mais jogos ali, vamos ver vários jogos Jogos do mês Aqui vai os jogos do mês Ah, isto é o casino Ah, onde é casinos aqui há jogos Os vegetais Aqui vai o agente de minhura O joelheiro Estamos aqui Algo bonito, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Um euro e oitenta, se calhar não, o nanás, era o nanás, por isso estava ali, aqui temos também os morangos e isso, loja assim mais forte, Malásia, loja de Malásia, o pessoal ainda está a chegar todo, mais um McDonald's, mais um McDonald's. Bife salgado, comida vietnamita, café da Capela. Comida de Anjos, o famoso Crown Chips Bar, batatas. O mercado continua para aquele lado, vamos dar aqui, agarra lá aí Kevin, direito. Não percebi nada. Ok, tu queres? Ok, vamos a continuar. Comida orgânica, comida orgânica. São quase 9 horas da manhã. Comida. Aqui o mel. Então, vamos lá. Vamos lá para cima daqui da Verdunção. Cucambres, temos aqui também a 12 e meio, mínimo de 35 tomates. Aqui vários jugos e doces, bebidas e etc. E mais esteja, porto direita. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Olha, a vaca sagrada. Encontramos a vaca sagrada, Kevin. A vaca sagrada está aqui. E este aqui, este mercado. A vaca sagrada, é o quê? Vamos a ver como é o nome deste mercado. Chapel Market, o Mercado da Capela. Já sabem. O Mercado da Capela. Aqui. Isso quer dizer. Reis, art, art. Não sei o que quer dizer com a palavra. Mas enfim, ok. Vamos ver com os IPS, para onde é que a gente vamos agora. Para onde é que nós vamos. da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar pequena ilha terceira nas Berlengas trazendo açúcar e um chá pra mim depois da caça acabar voltaremos a ramar depois de dias em alto mar avistamos a baleia pra caçar o capitão então gritou não há como fracassar o baleeiro chegou por fim trazendo açúcar e um chá pra mim depois da caça acabar voltaremos a ramar o baleeiro